Bom dia, último dia aqui em Geri, nós aproveitamos para acordar cedo e ir lá caminhando para conhecer a pedra furada. Pelo que a gente pesquisou, não tem nenhum passeio específico que leva para lá, é no Oscar Canhar mesmo. São dois quilômetros de caminhada na areia e para ir lá depende da tábua de marés, porque tem dois caminhos para fazer. Ou indo pela praia, ou indo pela Serra do Serrote, que eles falam que é por cima. E como agora a maré vai estar alta, nós vamos pela serra, para não correr nenhum risco. A trilha começa aqui, chama Serra do Serrote, tem esse morrinho, nós vamos subir ele. Ai, eu não posso descer, deixa eu não desligar. A gente está indo bem cedo, na esperança de estar vazio, não ter fila para fazer foto. Mas hoje a gente conheceu uma galera aqui em Geri, e eles falaram que chegaram lá às 6 horas da manhã. E já tinha 4 pessoas. A gente está indo um pouco mais tarde, e aí eu mostro como que vai estar. Mas assim, depois das 9 horas é batata, muito cheio, fila enorme para fazer foto. Então subimos só um pouquinho da serra, e olha o visual que já temos de Geri, da vila. Que lindo! Continuamos subindo a serra, e olha a cor desse mar. E esses cactos aqui também, estamos fazendo lembrar Arraial, Rio de Janeiro. A gente só tem uma caminhadinha, não é uma caminhadinha qualquer, é sempre areia, muito areia. Força muito areia, posso dar um desgaste físico muito grande. Você andando de chinelo, não areia. Desgustação. E eu estou indo descalço, mas é ruim igual. A única coisa que você falou que estava caminhando descalço, aqui é ruim. Entrou alguma coisa no meu pé, porque areia é muito fofa, não dá para sentir. E agora está doendo com a porra. É isso, caminho de chinelo. Quase terminando aqui a caminhada, tem essa placa aqui explicando. Dá para vir pela praia também, gente, essa linha aqui em vermelho. Mas só pente da maré baixa. E olha aqui, estou iluminando. Olha a vista, né, Rosão? Maravilhosa. Olha isso. Pausa para hidratar. A trilhice é bem de boa. É areia, mas olha, é muito cedo e o sol adorando no voo. Está vendo o furo. É, então, vamos ver com água. Está vendo o furo aqui, gente. Tcharam! Ah, não, ainda falta uma descidinha, que é a parte mais íngreme. Eu tenho que gritar por causa do vento. Oh, Deus. Olha a situação. Eu estou pegando aqui para o chapéu. A gente conseguiu fazer uma foto da paga. Que está lá embaixo, mas está mentando muito, muito. Gente, não peinam de chapéu. E meiam com o cabelo preso também, porque isso aqui, nossa, é uma loucura. Olha o chapéu, meu Deus. E depois de 40 minutos de caminhada, chegamos na Pedra Furada. E foi uma ótima opção vir pelo Morro do Serrote. Descobrimos que tem bons ângulos para foto com a pedra e rende muitas fotos. Principalmente nos dias que a fila estiver gigantesca. Aqui nessa lateral fica a trilha que é para descer. Lá na Pedra Afundada. E esse tempinho que a gente ficou aqui em cima do morro fazendo as fotos, mas foi tempo suficiente para a fila que estava lá embaixo acabar. E agora a gente vai descer aqui a decidinha. Ela não é tão difícil, mas tem umas pedrinhas aqui no meio do caminho. E por ser descida, a areia escorrega um pouco, mas nada muito complicado. A descida nem parece que é tão grande assim. Olha o tanto que a gente ia descer. E ainda falta um cadô. Gente, em todo lugar é cenário lindo para foto. Olha isso. E finalmente chegamos na tão famosa Pedra Furada de Jericoacoara. Como que furou essa pedra aí, pô? Ué, com a erosão do tempo, da água, do mar batendo. E aí, na maré alta, como eu falei para vocês. As ondas do mar, elas batem e entram na pedra. Olha as pedras que formam embaixo dela e aqui nas laterais. Na maré baixa, para lá fica um tantão de terra ainda. E uma curiosidade muito legal para quem vier para cá no inferno, o sol, ele se põe exatamente no meio, no furo da Pedra Furada. A dica é de chegar máximo antes das nove, porque agora são nove horas. Já está formando uma pequena fila e muita, muita gente chegando aqui na Pedra. E agora que fizemos tudo, bora subir, né? Porque tudo que desce, sobe, tudo que sobe e desce. Vai ser pesado, hein? Vamos jantar. Olha o atleta. Gente, a gente está subindo o morro e a fila só aumenta. Olha o tamanho. Mas uma coisa a gente achou muito legal. O papai que fica aqui vendendo água de coco, ele organiza, ele faz uma linha ali na areia para as pessoas não ultrapassarem, não atrapalhar a foto dos outros, né? Então, ó, pode ver que todo mundo fica numa distância boa para a galera fazer a foto. Ó, para quem estiver cansado na volta, tem as charretinhas para levar de volta lá para a vila e eles cobram vinte e cinco por pessoa. Se negociar faz por vinte, ó. Mas não conta para ninguém. Mas a gente vai andando mesmo. Passeio da Pedra Furada. Cheque. Cheque. Não gasta nada, não sei o que você quiser ir de charrete para não ter caminhada. Quer dizer, não gasta nada além do... Das pernas, né? Das pernas, que tem que caminhar na areia. Mas tem a opção de charrete, vocês viram? E é isso, a Pedra é muito bonita. E a melhor dica é aquela que eu passei. Vá muito cedo, porque depois das nove... Não, não precisa sair muito cedo também, não. Sair numa sete horas em casa, tá tranquilo. Hoje a gente deu sorte. A gente chegou lá umas sete e pouquinho, né? O melhor intervalo é entre sete e meia e um pouquinho antes das nove. Porque nove horas ali, entre oito e meia e nove horas, esse é o horário que começa a chegar os carros de turismo, fãs, chega com muita gente ao mesmo tempo. E a gente voa na forma só. E é isso. E também, não façam a foto só lá de baixo. Se você for caminhando pela Vila de Geri, dá para fazer altas fotos muito bonitas lá do morro também. E agora a gente vai para casa, arrumar nossas coisas. Partir de novo. Descobrir como que a gente vai chegar a emprear, né? Onde que pega a chastineira e a gente mostra para você. Estamos chegando aqui na nossa casinha. A gente adorou ela. Muito boa. Aqui pertinho dela tem padaria, tem mercadinho. Então, para comprar as coisas é ótimo. A única questão é que ela fica uns 15, quase 20 minutos de caminhada até a pracinha principal, onde é o fervo à noite, né? Então, assim, parece pouco, mas ir e voltar todo dia, às vezes mais de uma vez, se quiser ir fazer outra coisa, dá uma cansada. Mas é só vir preparado para caminhar bastante, que dá tudo certo. O almoço está servido, feito pelo melhor chefe. Ó, vamos comer em casa, para dar uma economizadinha. A gente trouxe massa e molhinho. E é isso. Vamos almoçar para poder partir de Jericho agora. Temporada de Jericho Aquário está chegando ao fim. Olha isso, gente. Precisa de tudo isso? Vamos descobrir agora como que a gente faz para voltar para o preá, achar uma jardineira. E eu volto para explicar para vocês como funciona. Nós viemos aqui para a saída da vila e vamos esperar para ver se passa alguma jardineira. O pessoal bem aqui na entrada da vila falou para nós ficarmos num ponto de ônibus e quem está indo para o preá, às vezes, bug ou próprias jardineiras, eles dão carona, porque não tem, como eu falei para vocês no começo desse vídeo, não tem um transporte de horário certo para fazer essa rota. Então, agora vamos aguardar que hora que a gente vai conseguir essa carona. E estamos de volta no nosso carro, finalmente. E ainda o quê? Economizamos? Na volta. Conseguimos uma carona. Só aí a gente economizou na jardineira 30 reais por pessoa. E a gente também economizou no estacionamento, né? Que como a gente deixou lá em preá, nós não deixamos no estacionamento em si, que a gente indicou para vocês, que é um dos mais baratos, mas a gente deixou na rua e foi bem tranquilo. Chegamos lá, nosso carro estava do mesmo jeito. E a gente andou no estacionamento da hospedagem que a gente ficou, que era na frente da hospedagem. Mas era na rua. E vamos a algumas dicas úteis do que a gente aprendeu em Jericoacoara em três dias, né? E a primeira é que... Venta muito. Muito. Principalmente nessa temporada de agosto a dezembro, que é a temporada dos ventos. E por isso a gente tem que tomar alguns cuidados. Se você tiver drone, fique atento. Talvez nem te suba em todos os lugares, fique atento no vento. E mulherada, ando com o cabelo sempre preso, porque é cada nó que vira desse cabelo, que é uma loucura. E não só o cabelo, né? Se você for nas dunas ver o pôr do sol, leve algum lenço, algum canga para se proteger, proteger o rosto, porque o vento leva muita areia e você sai de lá empanado de qualquer jeito. A gente correu bastante areia, por sinal. Mais uma coisa é vá preparado para andar bastante pela vila, porque lá não circula carros na vila, né? Somente os autorizados de passeios e eles têm horário certo para circular. Então o resto é dá-lhe chinelo, o solo do sapato. É, aproveitando a terceira dica, então é leve o necessário. Somente o necessário. Um chinelo é o suficiente, não precisa se preocupar em levar muito calçado, roupas leves, que deixem você confortável para andar. E dê preferência por levar em mochila, porque se levar em mala, as ruas são de areia, fica difícil de transportar, então dê preferências por mochila. E muito protetor solar, porque é um sol, nove horas da manhã, o sol parece que ele já está em cima, né? É muito quente. E quarta dica, quando forem fechar passeios, certifique-se que são empresas credenciadas, a segurança possível. Um carro próprio também, às vezes é besteiro, barato sai caro. Então fechem com empresas credenciadas. Nós fizemos nossos dois passeios aqui, de Jericoacoara, com a Nostura, e a gente super indica, deixam tudo fechadinho, busca a gente em casa, e depois traz de volta. Eu vou deixar o link da empresa aqui na descrição, para vocês poderem consultar, quando for fazer as suas viagens. E para quem quer viajar economizando, a dica é não vá para Jericoacoara em dezembro, janeiro e fevereiro, porque são meses extremamente de alta temporada, é tudo mais caro, hospedagens, restaurantes, além de tudo, é muito cheio de gente, os nativos mesmo contou isso para nós, falaram que fica muito cheio. É difícil até de se locomover com os passeios, né? E acho que por último, e uma dica muito importante é esta, a gente descobriu que é muito mais fácil a gente ir para a vila de manhã, muito cedo, umas 7 horas da manhã, porque a maioria dos dias, eles moram nas cidades em volta, Preá e Gijoca, e eles vão com os carros, as jardineiras, os bugues, para a vila, muito cedo, para buscar o pessoal do passeio. Né? Se vocês aproveitam ali, o translado, então muitas vezes, você consegue uma carona, ou até um preço mais em conta, para fazer esse transporte. E mesmo que pagar o valor da jardineira completo, 30 reais, mas vai ter jardineira ali o tempo todo para você ir. Chegar para ir no meio da tarde para a vila, olha, é suado para conseguir uma jardineira para ir. Então, para ir para Geri, de manhã, para voltar de Geri, seja para Gijoca, ou seja para Preá, final da tarde, que são os horários mais fáceis, e de maior movimento. Que é a hora que o pessoal está indo embora. Hoje a gente conseguiu, mas a gente demorou ali uma meia hora, até passar alguém. ainda que a gente conseguiu, dois rapazes que estavam voltando, eles não estavam fazendo passeio hoje, falaram que o movimento estava mais fraco, e eles estavam indo embora para a casca, e acabou trombando com a gente. E com todas essas dicas, a gente se despede desse vídeo, e de Jericoacoara, espero que vocês tenham gostado, de passar esses quatro dias com a gente aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!